Se você, assim como eu, fica super nostálgico quando o assunto é Sakura Cardcaptors, porque esse anime fez parte da sua infância, você também vai gostar muitíssimo da leitura de Uma Janela Sombria, que é uma romantasia gótica que traz cartas mágicas envolvendo uma protagonista que tem algumas questões aí muito próprias, particulares. Senta então que hoje eu quero conversar com você sobre essa leitura que me tomou por inteira, eu sempre falo de livros assim, mas este daqui, gente, eu não conseguia largar, a ponto de ter lido em pouquíssimos dias, tendo livro mais de 400 páginas. Mas eu garanto pra vocês que isso nem parece, porque é tanta cena de ação com coisa acontecendo e reviravoltas, que a gente só quer virar página atrás de página e quando vê, já lê um monte. Elspeth, que é a protagonista, faz parte da nobreza de um reino comandado por um cara, gente, que não é lá a flor que se cheire. E este é um local mágico, com a magia sendo controlada por justamente este rei. A magia aqui é feita a partir de cartas. São elas que ditam vários segmentos de ações possíveis por meio dessa magia, mas que são controladas por quem detém essas cartas, principalmente a nobreza, o rei, cuja linhagem lá atrás eliminou por meio de assassinato o rei que criou essas cartas. E são alguns tipos de cartas que existem com determinados comandos, como o cavalo preto que transforma o portador da carta num mestre em combate, o ovo dourado que concede riqueza, profeta, o vislumbre do futuro, a águia branca outorga coragem, a donzela da enorme beleza, o cálice transforma líquido em soro da verdade, temos o poço que fornece perspicácia para reconhecer os inimigos, o portão de ferro oferta serenidade plena, independentemente da dificuldade, já a carta da foice confere o poder de controlar os outros, vocês imaginem que poder que tem essa carta, ou melhor dizendo, a pessoa que detém essa carta, o espelho atribui invisibilidade, o pesadelo permite falar com a mente alheia, e temos uma última carta chamada Amierus Gêmeos, que ela é única e ela está sumida. Três coisas serem ditas sobre esse funcionamento mágico todo deste universo de uma janela sombria. Usar as cartas, ou seja, praticar a magia delas, enfraquece quem o faz. Um exemplo, a carta da donzela, se você a usa muito, cada vez mais você vai ficando insensível, com o coração de pedra. Há sempre um preço a se pagar pelo uso da magia, entendem? Segundo, se você juntar cada um desses tipos, e também os Amierus Gêmeos, que é essa carta única, sumida, você consegue fazer com que a bruma não exista mais. Essa bruma toma o reino por inteiro, e cada vez mais vai adensando o ambiente, e ela faz mal para a pessoa. A pessoa não consegue respirar e sair viva dessa bruma. Essa foi uma espécie de punição lendária. Esse reino já vive sob a bruma, convive com ela, tem que lidar com isso durante séculos. No entanto, por conta disso, o rei tenta eliminar qualquer outro tipo de magia do reino, controlando tudo isso, para que as pessoas consigam viver. Pelo menos, essa é a lógica dele, ou é a desculpa dele. Já que ele mata constantemente crianças tidas como mágicas. E uma dessas crianças é justamente Eusperth, essa nossa protagonista aqui, que está vivendo com os tios, porque o pai dela foi um corcel, o comandante dos corceis, aliás. O corcel é uma espécie de guarda do rei, que caça essas crianças com sangue mágico para realmente matá-las, assassiná-las, eliminá-las. Aí, quando a nossa protagonista manifestou o ter sangue mágico, o pai dela, para esconder isso, a sua existência criminosa ou ilegal do rei, que é para quem ele responde diretamente, é o seu chefe direto, ele vai mandá-la para a família do tio dela. Então, ela vive com os tios e, principalmente, com a sua prima, que ela ama de paixão. Mas ela se sente rejeitada, não apenas pelo pai, que, de certa forma, ela entende o porquê de ter feito isso, afinal, ele a salvou para não ter que entregá-la para o rei, para um destino que é a morte, mas ela também tem uma madrasta e duas meia-irmãs que não tratam muito bem ela. Pelo contrário, não. Tratam ela como um lixo mesmo, porque todos ali sabem que ela tem magia, um sangue mágico. Então, ela é tida como uma escória. Então, a existência dessas pessoas com sangue mágico é o terceiro ponto que eu queria falar sobre esse funcionamento mágico desse universo. Por quê? Porque, além do poder das cartas, então, se eu tenho uma carta da donzela, eu tenho o poder de ser belíssima para todo mundo, embora eu vá perdendo a sensibilidade, também temos essas outras pessoas que possuem cada uma um poder específico. O poder de Elspeth é identificar quando as cartas estão por perto, cada tipo delas possuindo um brilho específico. Só que o que ela não conta é que ela guarda uma pessoa... Não, a pessoa. Algo dentro dela mesma. Algo dentro de seus pensamentos, sua cabeça, que habita a sua cabeça, que é o pesadelo. Vocês lembram que eu citei agora há pouco uma das cartas que é a carta do pesadelo? Pois bem, a carta do pesadelo faz com que a pessoa consiga entrar na cabeça das outras. Só que essa protagonista, ela absorveu a figura deste pesadelo, desta carta, que habita a sua mente e coloca um poder sobrenatural nela. Porque ela consegue lutar, assim, de uma maneira, a derrubar todos os seus inimigos. Realmente, ela fica muito forte quando pede a ajuda dele. Só que isso também custa caro, porque toda magia tem o seu preço a ser pago. Então, ele está tomando a sua cabeça, a sua mente, quem ela é. Vejam, gente, que esse universo é muito complexo e fica cada vez mais complexo conforme a protagonista conhece alguns outros personagens que estão ali tramando algo contra o reino, contra o rei. Eles querem juntar todos esses tipos de carta para dar um fim à magia sombria e, com isso, também dar um fim ao sofrimento de pessoas que, quando criança, manifestaram sangue mágico e vivem a sombra. Vivem de uma maneira, assim, a esconder de tudo e todos quem são realmente. Eu acho, inclusive, que isso é muito simbólico. Você é algo e você não pode mostrar seu verdadeiro eu para as pessoas, para a sociedade, porque, senão, essa sociedade vai te matar, vai te eliminar. Isso fala muito sobre as minorias hoje em dia, por exemplo. Então, é um livro muito interessante nesse aspecto que faz pensar bastante sobre o lugar do indivíduo na sociedade. Se a sociedade o rechaça, se a sociedade o aceita e por que o aceita. Quando nós temos personagens aqui horrorosos que são, assim, tidos como brilhantes por uma sociedade que realmente vai eliminar pessoas constantemente. Isso é horroroso mesmo. E como eu estava falando, é uma romantasia gótica. Gótica por quê? Tudo aqui é meio macabro. Tudo. Desde o pesadelo monstro que existe dentro da cabeça da Eospeth e está conversando com ela o tempo todo. É muito legal isso, porque a narrativa é em primeira pessoa por parte de Eospeth, mas nós também temos as falas ou os pensamentos para Eospeth dentro da cabeça da Eospeth do próprio monstro. Então, nós temos essa figura monstruosa, temos a bruma. Então, isso daqui que vocês veem na capa é a atmosfera de todos os ambientes deste reino, ou seja, deste livro inteiro. Está cheio de neblina, dessa bruma que mata, de castelos, porque nós estamos falando de reinos também, de escuro, de sangue. É um livro do começo ao fim muito coerente nesse aspecto. E nós também temos o romance, com certeza, porque ela vai conhecer um homem aqui que, nas aparências, ele é super inflexível, super duro, mas, na verdade, ela, aos poucos, conhece quem ele realmente é. Eu não vou falar muito disso, porque tem várias reviravoltas a respeito deste enlace e deste personagem, que é o Raven. Aí vocês já podem ver, Raven faz pensar em corvo, em inglês, também uma figura bastante gótica, mas esse é um personagem que eu amei e que tem muita química com essa protagonista. Se você tem uma romantasia, você precisa ter química, senão não é uma boa romantasia. E eu não fiquei nada surpresa ao descobrir aqui, com a mini-bio da escritora, que é a Rachel Gellig, que ela é formada em teoria e crítica literária e é professora disso, então ela constrói muito bem e, como eu disse, coerentemente este universo, também as relações entre os personagens e o ambiente. Esse é um primeiro livro e eu não vejo a hora de ter a continuação em mãos para poder saber o que acontece, porque, como eu disse, tem muitas reviravoltas e o final é uma grande reviravolta. Eu adorei a construção, o enredo, o encadeamento de acontecimentos. Eu achei muito críveis também, dentro de um universo mágico, alguns acontecimentos daqui, porque eles não poupam os personagens, entende? Então, nós temos muito sangue, muita degeneração, como eles falam aqui, porque quem detém magia tem que pagar um preço, porque convive com essa magia o tempo todo em seus sangues, então, eles ou ficam loucos, ou perdem certo poder, ou vão perdendo a vida para um monstro, por exemplo. E tudo isso fortalece uma história pautada em uma magia, porque é a descrição e a construção de um universo todo único, então a gente precisa entender, a gente precisa mergulhar em uma história como essa e o livro nos dá mecanismos, meios, para a gente estar mergulhado nessa história que a gente só quer saber o tempo todo o que vai acontecer, porque é muita coisa realmente, muita coisa empolgante, muita fofoca, muito, sabe? Então é um livro que nos empolga, que detém toda a nossa atenção quando a gente mergulha nele e eu amei, né? Eu super recomendo para vocês que gostam de romantasia, que gostam de histórias góticas, que gostam de Sakura Card Captures ou o funcionamento da magia a partir de cartas, por exemplo, que é muito simbólico também e esse livro também traz questionamentos, reflexões mais engajadas, digamos assim, se a gente atravessar esse primeiro filtro, essa primeira camada que é a magia e que traz, nos leva, aliás, a um lugar que é tipo um escape da nossa realidade, né? Porque não é a realidade como ela realmente acontece e nos cerca, mas se a gente atravessar essa camada da magia, da fantasia, vamos dizer assim, a gente encontra reflexões sociais muito importantes aqui também. Eu vou deixar para vocês o link onde vocês podem encontrar o livro para compra aqui no box de descrição. Vou agradecer à editora pelo convite em ler essa obra que chega aqui no Brasil. Eu fiquei muito contente em considerarem o meu trabalho, considerarem o conteúdo aqui para apresentar esse livro para vocês e eu também vou agradecer aos apoiadores do Literaturis que são os madrinhos. Eles apoiam lá pelo Catarse a partir da nossa campanha de financiamento coletivo. Vou deixar o link para ela aqui no box de descrição também para vocês conhecerem todas as recompensas que podem receber em troca de apoiarem o meu trabalho. Vamos ficando por aqui, a gente se fala num próximo conteúdo. Beijo e até mais então. Tchau, tchau!